Pessoal, Bolsonaro está concorrendo à personalidade do ano da revista Time. Olha que coisa importante, hein? Essa notícia foi sugerida por Ancap, sumiu o Jornal Nacional Diário. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a revista Time faz aquela publicação da personalidade do ano e ela faz uma votação antes disso para escolher o candidato, mas veja, essa votação não é determinística, ou seja, eles não garantem que eles vão pegar desta votação a personalidade do ano. Isso aqui é só um input que o pessoal usa lá. Então eu já começo essa notícia dizendo para vocês que, olha, não, ele não vai ser a personalidade do ano, até porque a revista Time é esquerdista pra caramba, não iria querer dar essa bola para ele. Então ele não vai ser, tá? Mas, de qualquer forma, você conhece brasileiro, né? O brasileiro se amarrou na parada, esse negócio de, ah, não, vamos botar Bolsonaro lá em cima. Então clique aqui para eu votar. Vamos ver. É, eu vou jogar aqui. Vamos ver quem é que ele coloca para mim aqui. Se o Chuck Schumer. Não, não parece. Tucker Carlson. Tucker Carlson eu gosto. Mas não está bem, não. Donald Trump, lógico. Mitch McConnell. Não, não, não. Não, Deus me livre. Naomi Osaka. Não sei quem é. Jogador de tênis. Diretora do CDC. De jeito nenhum. Caramba. Joe Biden. Ben Crump. Não conheço. Então vou botar não. Não, Deus me livre. Greta Thunberg. Não. Nem sei quem é essa pessoa. Olha aqui quem vai ganhar. Olha quem vai ganhar. Está na cara que vai ser esse pessoal aqui. Mas eu vou botar não neles. Xi Jinping. Não, Xi Jinping não. Não, pô. Elon Musk. Não. Na Arendra Mod eu vou botar sim. Mas não vai ganhar também. Caramba, bicho. Não. De jeito nenhum. Deus me livre. Guarde. Deve chapéu eu gosto. Liz Cheney. Ela é legal. Ela é armamentista. Ou não. Eu fiz confusão. Acho que eu fiz confusão. Mas também. Poda-se. Meio que não faz diferença. Zuckerberg. Quem vota no... Não. Pelo amor de Deus. Arlinda Arden. Jacinta Arden. De jeito nenhum. Não conheço. Falte. De jeito nenhum. Caramba. É muita gente. Tem que estar muito ânimo aqui. Ih, Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro 70% sim. Vou botar no Navalny também. Mas o Navalny não está bem não. Não. Esse é o primeiro ministro de Israel. Cara, eu só estou vendo o Bolsonaro positivo até aqui. Está todo mundo negativo aqui. Está com mais não do que sim. Jeff Bezos. John Kerry. Joe Rogan vota sim também. É, mas o Joe Rogan também não está indo bem não. Pode ser esse aqui também. Pode ser esse aqui também. Eu vou votar não. Mas a chance de ser uma dessas coisas aí, você pode saber. Pessoal, eu não conheço a maior parte dessas pessoas aqui. Caramba, que coisa chata, bicho. Imigrantes haitianos. Ken West. Francis Hughes. Não. Ih, caramba. Tom Brady. Não. Vladimir Putin. Também não. Caramba, bicho. Olha só. De todo mundo que passou aqui, Bolsonaro era o único que estava com mais aprovação do que rejeição. Mas, sinceramente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que é meme. É brasileiro correndo atrás disso. Pode ter certeza. Deixar esse negócio realmente... E não vai mudar nada. Com certeza, não vou eleger ele como personalidade do ano. Pode ter certeza. Mas, no final das contas, eu vou te falar um negócio. Não deixa de ser engraçado, né? Dá para ver alguma coisa aqui? Não, aqui só dá para ver de novo o pessoal aqui. Todo mundo com mais não do que sim, com exceção do Bolsonaro, que tem mais sim do que não. É, eu vou te falar um negócio. Ou só tem brasileiro votando nesse troço, ou realmente é um resultado surpreendente. É, é o único positivo nessa história aqui. Impressionante esse negócio. O pessoal brasileiro gosta de perder um tempo com essas besteiras, né? Acabei de perder um com vocês aqui. Mas, enfim, é engraçado. Não vai mudar nada, mas é engraçado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.